Bom, eu queria falar sobre um novo ciclo de inovação global. Eu estou coordenando um projeto hoje em dia chamado Moara, ele é vinculado à bacia amazônica e a nossa proposta é tentar entender como é que é um futuro sustentável. Então, segundo previsões da ONU, até 2030, a população total do planeta tende a chegar a 9 bilhões de pessoas, que é muito abaixo das previsões anteriores, o que é uma boa notícia. Só que a classe média global, especialmente aquelas dos países BRIC, especialmente Brasil, Rússia, Índia e China, tende a chegar num total de 6 bilhões de pessoas na classe média. Isso significa que se essa classe média consumir do modo como a gente consome hoje em dia, a classe média atual do mundo, que é basicamente o padrão de consumo que foi inventado nos Estados Unidos, na Europa, um pouco no Japão, no Extremo Oriente, se essa classe média consumir dessa forma, não é ecossistema para sustentar isso. Então, nós temos que entrar num novo ciclo de inovação global para criar um futuro sustentável para a nossa raça. Senão, de fato, nós tendemos a ser excluídos do ecossistema, como bem se sabe. Existem N possibilidades para isso, no entanto, existe uma necessidade de entender o que é inovação. Esse novo ciclo de inovação global, ele tenta superar o ciclo de inovação anterior, que era pautado pela indústria. Hoje, o ciclo de inovação tem que ser pautado pelo ecossistema. Esse descompasso entre economia e ecologia precisa ser resolvido de uma maneira ou de outra. E esse ciclo de inovação, ele passa não tanto por grandes inovações tecnológicas, certamente elas haverão, mas fundamentalmente a partir de uma coleção já bem estabelecida de tecnologias, converter essas tecnologias em serviços viáveis para a massa da sociedade. Um bom exemplo, onde o projeto Moara tem trabalhado, é a conversão de uma tecnologia bastante conhecida, que é a da biodigestão, em um serviço, de fato. E o que é a biodigestão? A biodigestão, você concentra todos os influentes gerados por nós, fezes, urina e tudo mais, e ao invés de você concentrar isso numa rede altamente centralizada e transcorrer quilômetros entre a origem e o destino disso, onde será hoje em dia quem sabe tratado, na maior parte dos casos simplesmente jogado no ecossistema, você cria um problema no sistema tradicional de esgoto, que é basicamente a criação de uma massa tóxica, uma espécie de um lodo tóxico, que é aquilo que a humanidade produz nas grandes cidades do mundo. Essa é a solução padrão nas cidades europeias, norte-americanas, do extremo oriente e boa parte do mundo urbanizado. O que a gente imagina? Se a biodigestão fosse utilizada no lugar do esgoto tradicional, simplesmente a ideia de que o dejeto humano fosse jogado no ambiente seria considerado absurdo. E como é que isso pode acontecer? Pelo processo de biodigestão, todo o dejeto é autoconsumido. Há um bioma vivo, naquilo que nós expelimos do corpo, que se autodigere, produzindo uma quantidade considerável de gases combustíveis, que se jogados na atmosfera, não só alguns deles são poluentes, como outros afetam o aquecimento global diretamente e afetam a camada de ozônio. Se você os queima gerando energia elétrica, você não só polui menos o ambiente, como você de fato converte fezes em riqueza. Parece uma conexão absurda, no entanto ao contrário. A gente joga fora uma riqueza, enquanto essa riqueza não utilizada polui o ambiente de maneira muitas vezes irreversível. Então, uma das possibilidades, ao converter a biodigestão num serviço, é tornar o conceito de esgoto tradicional obsoleto. Atualmente, a biodigestão é uma tecnologia bastante avançada, no entanto, ela exige um cuidado muito específico de especialistas da área. Um engenheiro sanitário tem que estar o tempo inteiro observando ali. Onde é utilizado a biodigestão? Por exemplo, no setor de suínos, no Brasil, é absolutamente comum, junto com a produção de carne, a produção de energia. Em alguns casos, o ganho financeiro do produtor de suínos com a energia é maior do que até com a própria carne. Isso demonstra o potencial socioeconômico da produção de energia a partir de biomassa e biogás. No entanto, para que isso possa operar em meios urbanos de alta densidade, é necessário toda uma série de reinvenções do biodigestor para que ele se torne, de fato, de uma tecnologia muito promissora e um serviço que, de fato, funciona no meio urbano. Parte da nossa tarefa com o projeto de biodigestores para a Bacia Amazônica é compreender, com a ajuda do Amazônida, esse habitante da Bacia Amazônica, com a ajuda do Amazônida, como que a gente concebe e constrói um serviço de biodigestão que possa ser replicado para milhões ou, quem sabe, bilhões de pessoas. Na prática, o que a gente está construindo? A gente está reinventando o processo de inovação a partir de uma outra perspectiva, uma perspectiva de sustentabilidade ou, então, num processo regenerativo, em que as ações humanas podem melhorar o meio ambiente. Isso pode parecer um pouco absurdo? Existem vastas regiões da Amazônia que são conhecidas como, que tem um subsolo que é conhecido como Terra Preta de Índio. Essa Terra Preta é bem conhecida, é uma região da Bacia Amazônica que é mais fértil, a floresta é mais resiliente e a biodiversidade é maior nessa região onde a gente tem essa Terra Preta no subsolo. Em outras regiões, a Terra é mais pobre, ela é mais clara, de fato, daí o nome Terra Preta, e, a partir de estudos arqueológicos, descobriu-se que a Terra Preta é de origem humana. A humanidade habita a Amazônia há milhares de anos e, aparentemente, durante períodos de longa duração, a humanidade numa relação simbiótica com a floresta amazônica, utilizando queimada, que é considerada um problema hoje em dia, mas a queimada que era utilizada era controlada, e gestão do bioma da floresta, essa simbiose entre humanidade e floresta gerou uma biodiversidade maior do que aquela que existe fora de onde há a Terra Preta de Índio. Ou seja, é possível, sim, ações humanas, ações chamadas antrópicas, terem impacto benéfico sobre o ambiente. Mas não é assim que a gente habita o mundo hoje, pelo contrário, a gente tende a focar em retorno de investimento a qualquer custo e raramente se mapeia o impacto ecológico de alguma ação, a não ser naquilo que é exigido estritamente pelas leis e pelas normas. Isso não basta. Esse novo ciclo de inovação tem que colocar primeiro o ambiente, uma relação simbiótica com a humanidade e, a partir daí, construir propostas tecnológicas, socioeconômicas, coisas de serviço, o que quer que seja. E essa, metodologicamente, como se processa isso? A tecnologia de biodigestão já existe, o que não existe é ela enquanto serviço, amplamente distribuído. E muito menos é conveniente, como hoje em dia a gente tem. A gente faz as nossas necessidades no banheiro, aperta um botão e esquecemos completamente disso, a descarga leva embora, parece que o problema acabou. Muito pelo contrário, a gente está causando um processo de poluição em grande escala e a gente acaba vendo isso quando a gente vai visitar as regiões distantes e começa a perceber esse impacto ecológico dos nossos hábitos. E como é que a gente pretende converter isso? Nós precisamos dar ajuda da comunidade, ajuda dos habitantes da Amazônia para nos dizerem que, de fato, como opera esse serviço. O método utilizado é chamado design de serviço, que é uma técnica bastante avançada de design que converte uma tecnologia consolidada em um serviço conveniente. Como é que a gente faz isso? Existem técnicas de antropologia aplicadas em etnografia para que intenções de projeto, de adequação de uma tecnologia, ou seja, design, se acople com a realidade sociocultural de uma região. Então, fundamentalmente, o que a gente vai construir com isso é o entendimento de como que o serviço biodigestão pode operar com rentabilidade. É muito importante também entender que esse novo ciclo socioeconômico, esse novo ciclo de inovação socioeconômica, ela tem que ser mapeada do ponto de vista dos setores da economia. Tradicionalmente, os setores da economia eram considerados como três, os três primeiros. O setor primário, tem a ver com a agricultura, mineração, extração, tudo aquilo que a gente tira da natureza. O setor secundário tem a ver com a transformação disso. Então, a indústria, qualquer forma de transformação, artesanato. O setor terciário seria comércio, serviços e qualquer forma de atendimento, atendimento a demandas. Ou seja, aí no setor terciário está qualquer forma de transporte, qualquer forma de atendimento médico, atendimento de cuidados. Desde a década de 90, se percebe que nós trabalhamos também num quarto setor. Esse quarto setor tem a ver com a produção de conhecimento. É onde cientistas trabalham, artistas trabalham, design, inovação, consultoria, está nesse quarto setor. E é interessante ponderar, e eu gostaria que quem está assistindo esse vídeo ponderasse, você vendo esses quatro setores, quanto da economia brasileira, quanto do PIB nacional está distribuído em porcentagens nesses quatro setores. Tente imaginar o que você acha que é. Eu dou um tempo para você ponderar sobre isso. E agora eu vou colocar os dados que de fato são. Os dados são aproximados. Se você pode confirmar isso olhando no IBGE e em outros portais online, é interessante entender como é que isso se distribui. Provavelmente você teve uma surpresa. Provavelmente você achou que o setor primário era a maioria da economia nacional, é uma minoria pequena. O setor secundário da indústria já foi 50% da economia nacional, hoje em dia não é. O setor terciário domina a nossa economia em 70%. O setor quaternário, apesar de pequeno ainda, ele já começa a ser expressivo. É importante lembrar que não é porque o setor primário de agricultura, extração, mineração, ele é pequeno, ele é pouco volumoso. Muito pelo contrário, a produtividade nunca foi tão grande. Assim como no setor secundário e como na indústria. Nossa produtividade não diminuiu. Ela só aumenta. No entanto, em termos de fluxo financeiro, é relativamente pequeno. Isso é muito importante para entender essa nova economia que está emergindo. Se você perguntasse para um agricultor medieval se ele conseguiria imaginar grandes metrópoles onde a principal atividade é a prestação de serviços e comércios, talvez isso fosse absolutamente impossível para esse agricultor medieval, ou mesmo nobre medieval. O mundo medieval era um mundo dominado pela agricultura. Era impossível imaginar a vida moderna que nós temos hoje. É que essa transformação não vai parar. O que está acontecendo é que gradualmente, à medida que a tecnologia vem se sofisticando, os processos sociais vêm se sofisticando, a cultura vem se sofisticando, a gente vai expulsando a classe trabalhadora de um setor mais primitivo, mais bruto, mais basal para um setor mais sofisticado, mais abstrato e de alcance mais amplo. Então, a transição do setor primário para o setor secundário, todos devem saber, aconteceu durante a Revolução Industrial, na época que aconteceu nessa região do planeta. No século XIX, boa parte da Europa, maior parte da Europa, durante o século XX, nos países latino-americanos e no Extremo Oriente, isso continua acontecendo no resto do mundo. No entanto, pode simplificar como tendo acontecido no século XIX. Quando que a gente começou a expulsar maciçamente a população do setor secundário para o terciário? Foi durante a década de 90, isso ainda vem acontecendo. O setor secundário se automatiza e, gradualmente, o setor terciário vai acomodando esse excedente produtivo que são os trabalhadores. E a tendência é que, na próxima década, na década de XX, do século XXI, a gente comece a povoar maciçamente o setor quaternário de produção de conhecimento. Do mesmo jeito que era muito difícil para o agricultor medieval imaginar uma sociedade dominada pelo setor terciário, também para nós é difícil imaginar uma sociedade dominada pelo setor quaternário. Como é que seria isso? Uma sociedade de artistas, de designers, de gente criativa, de consultores, um pouco assim, até o ditado um pouco preconceituoso que a gente fala, é muito cacique para pouco índio. Na verdade, talvez seja isso que vai acontecer. Isso já vem acontecendo em alguns setores. Por exemplo, na música popular, à medida que se automatizou o processo de reprodução digital, vocês conhecem, a revolução do MP3, no final da década de 90, criou basicamente o colapso do modelo tradicional da indústria fonográfica. E o que aconteceu foi uma multiplicação numerosíssima das formas de expressão musical. Não foi uma redução, foi uma expansão da forma de expressão musical. A gente começou a ver toda uma série de outras formas experimentais de músicas emergirem e, como um fator colateral, a gente viu também o colapso daqueles grandes nomes, que ainda existem hoje em dia, mas eles não dominam o imaginário coletivo como dominavam na década de 50, 60, 70 e 80. Aqueles grandes nomes do passado da música, aquelas unanimidades, elas praticamente desapareceram. O que a gente tem hoje em dia é uma variação fenomenal da expressão musical. Será que a gente consegue imaginar isso em todos os setores? Imaginar isso no consumo de bens duráveis, por exemplo, computação, tecnologia, vestuário, moda, os veículos, várias modalidades de mobilidade urbana. Será que é possível imaginar isso? Certamente é o que vai acontecer. Um dos processos que a gente começa a ver nessa emergência do setor quaternário é a chamada microprodução ou microconsumo. É o nome que eu dou para esse processo de produção industrial que não é mais a medida do seu sucesso, não é mais a escala, mas assim a qualidade. Então não é a quantidade, é a qualidade. Então a gente vê emergindo aí uma série de produtos de pequeníssima tiragem, mil, dois mil, duas mil unidades, que do ponto de vista tradicional da indústria seria um fracasso completo, completamente saturando um setor do mercado. E aquele mesmo produtor inventa uma nova produção dali a um ano, dois anos e também trabalha sempre nessas pequenas tiragens. Existe um conceito que deve ser bem conhecido de vocês, que é chamada cauda longa. A cauda longa é um histograma em que você alinha itens por popularidade partindo do item de maior popularidade por de menor popularidade. E aparece um gráfico também chamado taco de hockey, que é uma coisa que decresce gradualmente e é muito longa, essa cauda muito longa. A área que está abaixo do gráfico até a abscissa, a parte de baixo do gráfico ali, é o tamanho da economia. A cabeça desse gráfico é o que a indústria encarou como setor produtivo durante dois séculos. E essa cauda longuíssima é o que se torna rentável via sistemas chamados distribuídos, sistemas que não têm centro. A internet é um sistema distribuído e a única maneira de eu criar modelos financeiros e comerciais viáveis para a cauda longa é porque eu tenho hoje em dia sistemas de bancos de dados distribuídos de grande escala que permitem que eu encontre o que eu quero, por mais raro e estranho que isso seja para uma pessoa que vive até na mesma casa que eu. O que tradicionalmente seria uma unanimidade, todo mundo ia comprar a mesma coisa no supermercado ou ia consumir o mesmo cantor, o mesmo tipo de cultura, o mesmo tipo de música, o mesmo tipo de veículo, a gente tende a ver na sociedade, na cultura das próximas décadas, uma multiplicação numerosíssima de maneiras diferentes de consumir, de habitar, de viver, de relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, formas familiares, formas de construção de família, eu quero dizer, que estão distribuídas nessa cauda longuíssima. A área dessa cauda longuíssima é muito maior do que a área dessa cabeça desse gráfico. Significa que a economia tende a ser uma economia muito mais rica, muito mais sofisticada do que a gente vê hoje em dia. E são PIBs nacionais e mundiais de uma escala muito maior. E é importante a gente falar dos sistemas distribuídos. Esse diagrama que vocês estão vendo, o primeiro deles é o sistema centralizado, ele tem um centro muito bem definido, todos os elementos que estão à volta dependem desse centro. No segundo sistema, a gente tem um centro bem definido, mas também centralidades regionais que permitem que a gente tenha algum grau de resiliência nesse sistema. E o terceiro tipo de sistema, que é o sistema distribuído, ele de fato não tem centro. A internet funciona como sistema distribuído e a telefonia tradicional funciona como sistema centralizado. O sistema centralizado é muito frágil, ele é de baixa eficiência, ele é custoso para ser instalado, ser atualizado e ser escalado, enquanto o sistema distribuído, ele é de baixa, baixo custo de instalação, ele é altamente escalável e muito resiliente. Como assim? Ele associa muito bem o processo, uma exigência de flexibilidade com uma exigência de resistência. É como o bambu, que com o vento cede e aí o vento passa, o bambu volta. Diferente de uma estrutura rígida que o vento pode derrubar e gerar o colapso total, que é o caso de um sistema centralizado. Então esse é outro aspecto desse novo ciclo de inovação global, que ele passa por cada vez mais trabalhar com sistemas distribuídos, são sistemas de pequena escala para uma escala. Então, voltando para o exemplo que a gente está trabalhando no projeto Moara, que é da biodigestão, como uma solução genérica para efluentes humanos, para esgoto, ele é um sistema distribuído. Diferentemente do esgoto tradicional, que é um sistema entre o centralizado e o descentralizado. A gente coleta nas casas, concentra em grandes manilhas de diâmetro de um metro, um metro e meio, tudo por gravidade, isso passa por baixo das ruas da cidade, do sistema viário. Isso é concentrado em grandes centrais, o nome já diz, em grandes centrais de tratamento, quando na verdade esse lodo tóxico é praticamente intratável, não há muito mais o que fazer com ele. As técnicas são altamente sofisticadas para um resultado muito questionável. Por outro lado, no caso da biodigestão, você trata esse efluente dentro do lote, se possível dentro da casa da pessoa. O que a gente imagina no futuro é que haja uma espécie de um eletrodoméstico do tamanho de um frigobar ou de uma geladeira, em que o esgoto da sua casa passa por ali, sai energia elétrica e é o que a gente chama de churume não tóxico, que é um churume bastante ácido, mas ele não é tóxico, não tem mais nenhum bioma vivo ali. Esse churume pode ser usado para limpeza, para irrigação de plantas, mas basicamente ele é inerte. O que é interessante aí é que esse sistema distribuído também é de fácil instalação. Um bom exemplo, alguns anos atrás saiu uma matéria no jornal New York Times, em que uma comentarista criticava a classe média alta da Índia, dizendo que o número de celulares era muito maior do que o número de casas com esgoto instalado, com saneamento básico instalado. E aí falava, será que essa população da Índia não tem noção do que é prioritário para o seu bem-estar? E é claro que eles têm noção prioritária. É que a instalação de telefonia celular é um sistema distribuído. O que significa? É fácil implantar, é relativamente barato implantar telefonia celular. No entanto, implantar saneamento básico segundo o modelo europeu, ou melhor chamando eurocêntrico, é um sistema caríssimo, porque ele é centralizado, ele é de alto impacto socioeconômico e estrutural nos edifícios, no arruamento, é caríssimo instalar esgoto. Ou seja, por que a classe média indiana tem celulares e não tem saneamento básico? Porque é mais simples instalar um sistema distribuído. Bom, se a gente conseguir criar o serviço biodigestão, instalar um sistema de saneamento básico nessas cidades que já estão consolidadas, como o Mumbai, por exemplo, vai se tornar um processo barato, viável e simples. Ou seja, será que a gente pode pensar, para concluir, um ciclo de inovação pautado por microprodução, microconsumo, sistemas distribuídos, a criação de relevância para as tecnologias a partir da etnografia, da antropologia, de uma relação próxima com a comunidade e não o contrário, a partir de uma imaginação, imaginar uma inovação qualquer, tecnocêntrica, eurocêntrica, centralizada e de alto custo, baixa relevância social, alto impacto ecológico. Será que a gente não pode procurar o baixo impacto ou então processos regenerativos a partir de sistemas distribuídos? Então o convite que eu deixaria para quem está assistindo esse vídeo é tentar talvez descolonizar o nosso imaginário. O que é o imaginário colonizado? É aquele imaginário que pensa a partir de sistemas centralizados e descentralizados. Ou seja, existem centros importantes no mundo, aos quais a gente deve perguntar o que é a próxima inovação e nós, que estaríamos na periferia desse sistema centralizado, adotamos essa inovação. Um imaginário descolonizado olha para si, observa o seu contexto, vê o que está disponível em termos de tecnologias e métodos e tenta atuar no mundo de maneira relevante e para se criar um futuro sustentável ou até mesmo regenerativo. Obrigado.